Lá no meu hotel, pode aparecer, vai rolar o sandágio de luz de pé Lá no meu hotel, tem perita até a luz de ser luz de pé Lá no meu hotel, pode aparecer, vai rolar o sandágio de luz de pé Lá, Lúcia! Vem, 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 vem! Pode, lutar! Quem tá aqui, Lúcia! Pode, lutar! Quem é isso? Pode, lutar! Quem tá aqui, Lúcia! Lá, Lúcia! Lá, Lúcia! Lá, Lúcia! Lá, Lúcia! Lá, Lúcia! Que, luta! Ele vai caber! Pode, lutar! Lá, Lúcia! Vai, lutar! Leda! Está tudo aqui, tem que ir em cada terra, vai ser Você está tudo aqui, pode aparecer Você está tudo aqui, tem que ir em cada terra, vai ser Chega, pode entrar, vem aqui Está tudo aqui, tem que ir em cada terra, vai ser Você está tudo aqui, pode aparecer Você está tudo aqui, tem que ir em cada terra, vai ser Você está tudo aqui, tem que ir em cada terra, vai ser O meu jogo, meu jogo fechou. O meu jogo, 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 meu jogo fechou. O meu jogo, meu jogo fechou. O meu jogo, meu jogo fechou.